A primeira vez depois de muito tempo sem jogar, até que eu sobrevivi bastante. Ah é, tem um paraquedas no jogo. Verdade. Acho que é isso mesmo. Minha filha, sai da água. Nossa. Respondido. Ah, barbicha foi. Tem igual lá em cima Muito longe Porra, fica parado, não vou te acertar Mas ele já é bem roubado Era bola de fogo sem parar até você morrer Ele está jogando pedra em mim Depois faz pedra em cima Ainda falo que saiu a parada da perna ali ainda Não quebrou completamente Ai, essa também acertou Agora foi, não dá ele Não dá ele, não dá ele Vou cair, não vai dar tempo Não sei, eu consigo recuperar aqui antes de eu descer Fiquei deixar esse ponto por último até Esse ponto que é o mais fácil Não é para que adiar né Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Descansa Desce Descansa 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 Nossa Minha filha, sobe Tô falando velho, não dá certo jogar a chada forte pra jogar essa aqui não Tô apertando uma A pra subir e eu me solto velho Segura aí meu filho, tá bêbada cara, meu Deus Ela soltou o gancho ali velho, ela tá bêbada, ela tá completamente maluca, meu Deus do céu, que personagem incrível Aí fodeu, aí fodeu pra caralho, é, nossa, que cachorro, como é que você consegue rolar no ar daquele jeito velho, incrível Meu Deus, velho, ela é completamente bêbada essa personagem Tomei o dano depois que o pisão veio Que competente do caralho, meu Deus, eu quero acabar esse jogo, velho Esse pulo acho que é muito desleal Dá muito mais Ah, agora eu vi o que aquilo ali faz, só pra isso Como é que é o paraquedas, assim? Não, assim? Tá, não era bem assim, mas... Então deu certo, foda-se Deveria ir nos comandos como é que é o paraquedas, né? Porque eu vou precisar dessa porra Ahn... Grappling hook, range weapon Sprint Agora eu não lembro como é que é a parada Será que é segurando o ar? O que me ajuda a vir pra cá? Eu pulo aqui, seguro aqui Ok Aí daqui, imagino que é a mão Sobe, velho O que você tá fazendo? Tá sambando, hein? Olha isso Eu não consigo subir, eu não consigo descer Olha o que eu tô fazendo Que incrível, que incrível Que incrível Que incrível Cacete, velho Meu Deus Do céu Como você consegue? Ainda não sei como é que eu uso o paraquedas Fui muito sem querer Da noite Ai, velho Ela não pula, ela fica se jogando Ah, lembrei, lembrei, lembrei É o próprio Y Agora ela não quer segurar mais Cansou Vamos pular Vamos pra cima Vamos pra cima Que tal, pra cima Não, ela quer sambar Samba aí, então Que agonia que me dá Não dá pra segurar ali, não Ah, é muito bom Tomar um aftershock E foda-se Olha pra mim não Que eu tô com poucas ideias com você Já, bicho Um, dois, três Um, dois, três solta minha filha, meu deus, ai morreu A força do ósbio dá força Beleza, não faço ideia onde é o próximo ponto e como chegar nele, mas vamos lá. Acho que eu achei, descansa aqui um pouquinho, subir nas costas foda-se, mas não tem como ser aqui, porque não tem como escalar aqui pra cima, tem que ser por outro lugar. Aí eu basicamente me fudir né, nossa, ela é muito bêbada, meu Deus, ela não sei cara, nem os comandos que ela responde é muito doido, ela faz uma coisa completamente diferente do que você tá querendo que ela faça. Não consigo ver nada, descansa, sobe. Fora que eu não vou ter como pegar cover agora das coisas que vai jogar em mim ali, ele vai levantar a mão pra eu subir aqui, vou ter que socorrer velho. Peguei na bundinha, agora acho que é o outro braço velho. Ai, 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 não, 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 não segure em nada, caralho velho, você tem a p... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ah, eu vou ficar puto não, não sei se eu juro já velho, sério não, não sei se eu não, não sei se eu não, não sei se eu não, não segurei em nada velho, que competente do cacete velho. Parei de dar rede pra dar conteúdo, eu vou só ficar concentrado, eu vou até matar esse tipo agora, porque eu já pensei de ir pra mar. Tchau, tchau, tchau. Gente, tem tantas partes melhores de outros jogos que não viram clipe, te garanto isso. Pra fazer os melhores clipes, o último, não tinha nem clipe direito, eu lembro de tanta coisa que aconteceu. Mas faz parte. Eu acho até engraçado que os melhores clipes são os vídeos que eu tenho menos visualizações. Eu acho que eu vou colocar aqui. Agora deveria ser justamente o oposto, né, pra divulgar conteúdo. Vamos aguardar a boa vontade dela de segurar ali. Eu acho que eu vou tentar abraçar dois primeiros? Hoje vamos aguardar, né? Hoje vamos nós a vivo. Eu vejo, velho, 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 velho. Então vem Plus, Jackson. Manda a mãozinha para mim, por favor. Obrigado. Não quero sair daqui não, garoto. 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 Vou fazer esse pulo aqui agora é um salto de fé. Escutei o ponto fraco, mas não vi nada. Vou subir da cabeça. Não deve ser aqui, velho. Caralho, é aqui, velho. Como que eu vou segurar ali? Não tem onde segurar, jogo. Meu Deus, caralho. Você cala sua boca, seu cabrito de bosta. Eu acho que esse não é o último não, velho. Porque eu escutei ativando o ponto fraco quando eu estava lá dentro dele. Está muito longe para ter ativado esses. Para de mexer! Falei que não era o último. Tem algum lá atrás que eu não vi, velho. Está escondido, viu? Porque, meu amigo, eu não vi nada ali, velho. Não sei nem onde eu estou. Talvez em umas partes laterais ali do corpo dele, velho. Não sei nem onde está, velho. Não sei nem onde está, velho. Não sei nem onde está, velho. Mas é que é aqui na frente? Não sei nem onde estou aqui! Não pode ser ali mesmo. Vou fazer o mesmo caminho, porque ele ativou quando estava lá em cima. Então, vamos atacar o Rai agora. 2 pontos, 2 pontos. Ok. Agora eu entrei aqui que ativou alguma coisa. Mas eu realmente não... Desculpei de novo o barulho. Tem algum ponto fraco que está ativando aqui, velho. Mas eu não sei onde. Eu acho que ele só ativa enquanto eu estiver... Nossa, eu tô achando que ele só ativo quando aquele negócio está aceso, velho. Meu amigo, se for isso... Se for isso, esquece, velho. Não dá pra confiar que ela vai fazer as coisas ao tempo não, velho. Com esse nível de competência que ela tem. Eu acho que não aguento mais esse bicho, velho. Então, vamos lá. Tudo bem, senhora... E aí? 3? Eu acho que não aconteceu. Eu acho que... É uma beleza. É uma beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que isso aqui faz já me ajudava bastante, mas eu não faço a menor ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, ela não tem 2 segundos de equilíbrio pra se pensar em fazer alguma coisa. Nossa, isso é um personagem maravilhoso. Um personagem incrível. Cachaceira nata. Meu Deus do céu. Achei até um bêbado nesse jogo. Eu teria mais incrível que ela. Eu caí. O bicho tem esse sentido. Nossa, eu vou procurar os pontos fracos dele. Porque... Vou procurar os pontos fracos dele. É, não aguento mais. Já estou cansado desse bicho. Final coach. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui não é o último, na verdade. É... Aqui. Descansado já. Sátiro não é o que eu falei tanto. Já foi, já foi, já fiz, já... É o terminal. Um localizado em cada perna. Já tem um em cada perna então, aparentemente. Ok. Vou encaixar o da outra perna então. Eu destruí a perna esquerda dele. Só que eu destruí tudo que brilhava aqui dele. Pelo menos eu acho. Vou sair só para checar. Vem. Mas eu realmente não vi nada na outra perna. Que acabaram de subir por dentro do outro. Se tinha uma coisa pra destruir aquela perna dele ali, aí ia pegadinho porque não tá brilhando. Como é que eu tinha que adivinhar que eu tinha que destruir aquilo ali? Eu não vejo nada. Não tem nada nessa perna dele. É ruim virar isso velho. Tem uma coisa nesse boss que não seja ruim de fazer. Eu quase achei que tem que destruir aquele negócio das colas porque na perna não tem nada. 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 Pô, que personagem incrível, velho, nossa, velho, ela é muito boa, cara, ela é maravilhosa Definitivamente, definitivamente é um personagem já criado, velho, definitivamente Se tem uma coisa que define ela, cacetado, né, filho, você é incrível, velho Você tem que ser estudada pela NASA, com as capacidades cognitivas Nem descansei, de tão pouco que eu tô, olha aí, como é que ele levanta o braço? Ah, eu caí de novo, eu não consigo ver nada, velho Caralho Nossa, eu não consigo ver nada, nossa, os bichos inteiros tampando a câmera, velho Desgraça de bicho, velho, nossa, o último vai ser uma mel nas chupetes, vamos ver O último colosso vai ser um, ah, easy mode, mas esse daqui, meu Deus, velho Olha isso aqui, o que ela fez? Como que ela fez isso? Incrível, é realmente um circo de soléia isso aqui, velho Ela passou a sambar de novo, ela não quer subir Ela não quer subir, meu Deus do céu Ah, cara, que incrível, meu Que jogo maravilhoso É maravilhoso mesmo, esse colosso aqui especificamente não funciona, velho Esse não funciona O que é isso? Levanta o braço aí, o maldito Aí, esconde aqui agora Mano, não faz nada certo, velho Meu Deus do céu, cara! Ah, para de reclamar, sério. Ficou louco já. Para de reclamar, foda-se. Quando eu matar ela, a gente volta para conversar, gente. Saudades, Vander. Saudades. 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 Mas ela não segura em nada velho. Eu juro para vocês. Eu estou segurando o botão dela agarrar qualquer coisa desde que comece a soltar o paraqueros ali velho. mas ela simplesmente não quer segurar nada, NADA, eu passo nas costas inteiras do bicho nossa caralho, que tristeza que dá pra jogar as pilhas tá parei de calmar, falei que ia parar, parei é uma pegadinha de muito mau gosto vamos lá, vamos lá 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 quase desistindo, de verdade toda hora é uma merda diferente pra atrapalhar vamos lá vamos lá é uma coisa tão simples cara tem como o close final ser pior que isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sim, salve pelo amor dos deuses Qual é a das crianças aqui? Tem que ter pena não, tem que matar tudo Porra de pena O que é isso? Ativei o Ragnarok Ok, tem um BB gigante aqui Acho que é para ir para lá fora Você é um pouco agressivo só Baixo Põe a parte esquerda do seu pitorado por mim A minha frente Não tinha assim mesmo Foda-se Acerta Eu achei que trazemos essa raiz aqui E esse aqui é o surto A minha frente A minha frente A minha frente Toma Ah Eu tinha acertado Meu Deus Estou morrendo Agora a cabecinha É É Música Música Tem outro agora Filha, você tem que pisar onde não tem lava Isso, isso aí tem gente Esse dragão acho que é um de droga Se eu estiver correndo Isso, isso, isso O que você está fazendo, minha filha? Meu Deus, cara Ela tem completos problemas Completos problemas Vamos 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 Beleza Beleza Como é que eu me esquivo disso? O cara acerta a área inteira do que eu tenho movimento Tem como Não é Dark Souls, não tem invulnerabilidade no rolamento Nossa E aí Vamos lá. E aí, fodamente, obrigado toda a família brasileira. Não sei como eu tô vivo, mas obrigado Odin. Não sei como eu tô vivo. Eu achei um pouco forte esse cara aqui. Acho que ele tinha que ser um pouquinho mais forte só. Só um na testa, só um na testa, só um na testa, só um na testa. Nossa, o meu foi muito alto. Olha o raizinho agora. Olha o raizinho de novo. Acorda pra um lado e chuta pro outro. É o menor de gaúcho, velho. Aí foi lá, olho no lance. Puta merda, bicho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olho no lance. Acertou. Acertou. Não pegou? Tá, pegou com ele. Foi certinho. Foi certinho. E agora é tudo nada, tudo nada. Quando o punk vai tão alto, a trajetória não está acima não, viu? A trajetória está muito mais alta do que está parecendo, viu? Ah, foda-se né, tudo que pariu, é impossível. Não acerta, o negócio está muito mais alto. Tristeza apenas defendendo os sentimentos. Cadê a semente aqui, velho? Cadê a semente aqui? Cadê a semente aqui? Não, eu acertei. Eu acertei, cara. Meu Deus do céu. Eu acertei de novo. Eu acertei de novo. Eu acertoi de novo. O que é isso? O que é isso? Não é possível Tem mais uma Cadê o Thor para ajudar? Só tem gigante de fogo aqui Alô Thor Sei que o Thor mata gigante de gelo Ajuda nós aí Olha o caralho de jogos Caralho Esse aqui é um puloço que tem 80 puloços nele Aqui Não sei o que é para fazer não Não sei 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 Não Não sei Não Não sei 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 A teoria é aqui. Tem gente de fuga pra caralho aqui, o que é isso? O que está acontecendo? Não me dirijo a palavra não, eu tenho poucas ideias com você. O que é isso? 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 Eu ainda não faço ideia Fira, força Ai caralho, eu tô querendo montar ele Aeeeeee Tá, foi de boa, de boa, de boa Não foi de boa não, caralho, tá chovendo bola de fogo aí Meu Deus Vem o teu Rapaz, eu tô indo pra Valhalla aqui né Eu já escalei Não é brincadeira não Isso eu tô ficando com um gigante só Acho que é um dos que eu matei Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Caralho Vai cair bola de fogo aqui O que você tá escorregando, minha filha Descansa aqui, vai Você tá caindo pra caralho Vai cair Vou jogar o grancho, ele é melhor Isso, apora com a gente vai, apora com a gente vai Por que você falou? Eu não sei se eu estou vivo Eu não sei se eu estou vivo Só sei que nada sei Caralho, não acaba essa escalada não mano Eu acho que agora chegou a sua vez pelo Beast Tem alguém O que eu posso agarrar aqui? Não tem nada Eu perdi meu Uber aparentemente Eu não vi nada que tava pra segurar nele ali Nem jogar o gancho Ué, tem que ativar alguma coisa pra ativar aqui? Olha, a memória que eu tenho em Shadow of the Colossus não é nem perto disso aqui não Tranquilo É Nanaje Eu acho que a arma pular não foda-se mesmo Quer, pega aí Não, né Não, não Não, não Vamos lá. Vamos torcer que só tem uma cabeça e eu não tenho que voltar o caminho inteiro. E vamos fazer um loop. Segura aí, minha filha. Não sei onde você está segurando, mas segura. Vamos lá. 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 Se eu voltar o caminho eu tô fudido. Então acho que é aqui que você queira que eu queira... Não sei... É aqui que era pra ouvir? Tô na dúvida agora. Mas não parece certo. Não vejo o caminho... Não vejo a frente não. Talvez eu veja, peraí. Acho que tem um lugar pra jogar o ganho cheio no meio. Ali... Mas não dá pra enxergar essa porra. Muito forte o fogo. É, não sei. Não posso pisar no fogo. Se eu fosse chutar eu diria que tá no... No resto do corpo. Porque aqui não tá não. Vamos ter que voltar essa bagaça. Se eu fosse subir eu ia ser de grande a menos pra uma verdade. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Bora lembrar onde que era o ponto exato que tava aí, isso que vai ser complicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É complicado sem a espada que brilha, tipo, falando onde você tem que ir, né? E mais, em algum lugar. Na teoria deve ter um negocinho, a cada negocinho que a gente ativa, tipo, ativou 3 lá na frente e ativou uma fraqueza, né? Então, se a gente seguir a mesma lógica, o problema é que na cala não vai ter mais nenhum. Então tá pra lá mesmo o outro, velho. Eu tinha visto pra baixo. Qual parte de baixo é a questão. Tipo, aqui ó, aqui eu ativei esse daqui, porém eu não achei nenhuma fraqueza aqui perto. Então tá por aqui. Achei, eu acho. Tá, não é a fraqueza, mas é o negocinho pra ativar. Meu Deus do céu, minha filha não faz comigo, né? É só o seu trabalho que é chegar aqui, velho. Apareceu a fraqueza. Ele vai dar o loop pra cá. Eu vou cair, velho. Eu não vou cair muito. Não tem como que segurar não, velho. Pelo menos eu descobri onde tá fraqueza. Pensei meu gancho de subida pra não tá fraqueza. Agora é só ir lá. Dificinho, tá? Cadê esse puloso aqui? Só porque tava muito escondido aquele ali de baixo, velho. Só porque tava muito escondido aquele ali de baixo, velho. So que tem que se aproximar de uns, velho, velho? Pelo menos. Done! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Peraующia, tchau, tchau. Tchau, tchau! E aí, mano? Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Eu cheguei... Oh, uma desgraça! Tá mesmo? Pô, meu fucking Odin! Tá? Vá! O que é isso? Apareceu o Fenrir do nada ali? Eu tava... Ih, ih, ih... Escorregou! Você tava preso aqui, Fenrir? Onde você tava, velho? Oxi! Não entendi! Acho que eu tenho aqui até o Fenrir agora Vamo lá, vamo lá! Nem sei pra que lado que foi a cabeça, mas... Coisa que ela disse Acho que vai pra lá O Fenrir vai segurar, ele não tem... Cuidado desses que eu tenho Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tuve aí? O nobinho tá segurando ele, vai, vai tirando o nobinho, eu acho que ele vai me jogar na cabeça do bicho. Nossa, ele tá pisando fogo, não faz isso não, não faz isso não, pula, deixa de ser mundo. Meu Deus, ele tá segurando a corrente. Vamos ver, vamos ver, pô. Boa, 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 cachorro, boa. Cachorro louco. Boa senha. Fihir, não morre, Fihir, por favor, eu gosto de você, cara, eu sei que você é horrível, mas eu gosto de você. É agora. Sai da frente, satanás. Agora foi. Agora foi. Vá lá. Caralho, velho. Caralho. Não sei se isso é bom ou ruim agora. Essa energia obscura que está subindo aos céus. Desligados do quarto, deixa da tela ligada que já serve de iluminação, realmente, é uma bajurzão. E esse bebê gigante aqui, qual é que é? Ah, mata o doginho não, mano. Ah, mata o doginho, ficou triste. Ah, mata o doginho, ficou triste. Acho que tem que ir para a luz também, né? Caralho. Estou cego. Ah, por que as pessoas decidem colocar a tela branca nos jogos, meu Deus, gente. Estou no deserto agora, foda-se. Estou com calor, sua georével. Estou com calor, sua georével. De novo não Acabou? Acabou Bom, três pessoas fizeram esse jogo aqui? Sério? Assim, eu não entendi nada do final Se alguém entendeu, me explica depois nos comentários Quando eu passar no YouTube, mas Muito bonito, velho Muito bonito, é uma boa nostalgia pra quem gostava De jogar Shadow of the Colossus Com certeza Nossa, gente pra caralho, esquece que eu falei, achei que era só duas Meu Deus, a Nara Skier Acho que isso aqui deve ser Patreon, sei lá Acabou teu nome aqui Parece desenvolvedor De jogo índia Sei lá Não entendi nada do final Era um bom sinal, Vinícius Se você quiser ver os outros, tá lá no YouTube Não, pra quem tiver menos que ir cortado então, depois Conforme um ciclo acaba, o outro começa Conforme um ciclo acaba, o outro começa Não tenha medo, nós não iremos esquecer o que você fez aqui por nós Ninguém pode contraviver os ecos lá fora Conforme você desejar, você pode revisitar aqui, ou ficar, descansar por hora Seja lá qual foi esse ritual, porque não entendi porra nenhuma Seja lá qual foi esse ritual, então E aí E aí E aí E aí E aí E aí